Música Estamos de volta com o programa na mira, olha só, quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, agora olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, pra você entender como o programa na mira é muito bom em audiência, é muito grande, venha cá O pessoal mandou mensagem pra mim aqui, corrigindo, Luiz, o rapaz que estava pichando fazia parte do grupo criminoso lá no momento daquele vídeo Solta aí, pra quem não entende, solta aqui do lado aqui ó Gisele, solta aqui o vídeo, olha só, esse vídeo aí, tá certo? O rapaz que estava pichando, que vai aparecer já já na sua tela aí, ele também pertencia a esse grupo E o camarada que morreu estava entrando no beco com uma sacola de pão Ou seja, era um cidadão de bem, era um cidadão ali do bairro da Compensa, né, que estava ali normal, como sempre faz Vai comprar o pão, volta pra casa Infelizmente, acabou sendo morto, é ex-presidiário, meu diretor? Olha aí como as informações vão chegando, ó, como as informações vão chegando Então, minha gente, que situação, que situação, a gente percebe que as pessoas que estão no meio desse fogo cruzado, tá certo? Ó, chegando informação aqui de que a polícia afirmou que o camarada é ex-presidiário Mas não sei, se estava voltando aí a ter uma vida normal, né, é claro E que a gente espera que a pessoa possa mudar, possa ser transformada, mas não foi o que aconteceu aí, né Infelizmente, mais um crime que choca aqui em Manaus, que choca no Amazonas E a gente pergunta, isso vai se repetir até quando? Né, a gente não sabe Meu diretor, o Wanderlei está ao vivo já? Posso chamar o Wanderlei? Coloca ele aqui na tela O Wanderlei está lá, isso aqui é o que? S.P.A.? Como é que é, meu diretor? Pronto, socorro S.P.A., né Uma mulher morreu, gente Como é que foi a situação dela, meu diretor? Espancada Morreu espancada E o Wanderlei vai trazer todas as informações aqui pra gente Isso lá no bairro do Japinho Wanderlei Modesto Conta essa história pra gente aí, meu amigo Muito bom dia, Luiz Bom dia, Valdir Chove bastante na zona leste de Manaus Eu estou neste momento na entrada aqui do S.P.A. do Coroado Onde está o corpo da Helene Alves da Silva De 42 anos de idade Essa mulher foi encontrada morta hoje pela manhã Na rua Polivalente, no bairro do Japinho, onde morava Pelo pai dela Existem informações de que Essa mulher foi morta Com sinal de espancamento A direção aqui Do S.P.A. não permite que a gente tenha acesso Às dependências do S.P.A. O carro do Instituto Médico Legal Está naquele portão Do meu lado esquerdo Do lado direito do seu vídeo E a informação que nós temos É que esta jovem de apenas 42 anos de idade Foi morta com sinal de espancamento Luiz e Valdir A violência está muito grande na cidade de Manaus Desta que situação Deixa eu te perguntar, Vanderlei A polícia já suspeita de alguma coisa? Quem possa ter sido o autor desse crime? Ô Luiz e Valdir Eu agora há pouco conversava com um rapaz muito nervoso Por sinal Que estava aqui É parente da jovem E ele estava muito nervoso E eu falei pra ele Eu digo, você pode gravar uma entrevista comigo Não, 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 a família não quer que noticie nada Não quer que fale nada Mas por que que não quer? O que que está acontecendo? E ele desapareceu Desapareceu misteriosamente É que eu não sei se ele entrou Só sei que eu estava tentando conversar com ele E ele sumiu Desapareceu Então, Luiz A polícia trabalha Nessa linha De que a mulher foi espancada Entendeu? O que nós temos para o momento E daqui a pouquinho, Luiz Eu tenho umas duas situações Que posso entrar De qualquer ponto de Manaus Com Bandidos que foram trocar Aliás, foram Assaltar uma família E levaram bala É daqui a pouquinho Você vai conferir comigo No programa Namira Volta ao estúdio Com o elegante Valdir E agora está me chamando de quem, Valdir? Olha, Valdir, presta atenção aqui, olha É macho, hein? É o quê? É machão E você também, Luiz Um grande abraço Muito obrigado, Vandelei Modesto Olha só, meu povo Daqui a pouquinho A gente vai contar essa história Aí que o Vandelei diz O camarada foi assaltar uma família Mas não teve sorte, não É daqui a pouquinho E olha só Que situação, gente Novamente, mulheres Sendo vítimas aqui, né? Dessa violência Em todo o Amazonas Em toda a capital amazonense São crimes que chocam Principalmente Vou aqui na 2 Abre aqui na 2, ó Principalmente, Valdir Por conta de ser violência doméstica Dentro da própria casa A mulher sendo espancada Agora cabe à polícia Saber quem foi, né? Porque se não teve Não teve arrombamento Não teve roubo Não teve ali Não levaram nada É porque era uma pessoa conhecida Que estava dentro da residência Exatamente Até suspeito aí É estranho, na verdade A forma como o Vandelei aí citou Que a pessoa que estava acompanhando A vítima Não quis, né? Gravar entrevista Entendemos Você não é obrigado A gravar entrevista Não é obrigado a aparecer Não é obrigado a falar Mas eu entendo também Que é um meio De você fazer a denúncia E cobrar da nossa polícia Da nossa justiça Para que encontre o agressor Que não fique impune Não só pelo fato de ser uma mulher Mas pelo crime em si Então, entendo Não entendo Cabe, como o Luiz falou Cabe aí a polícia agora investigar Para saber realmente Creio nós Creio eu Pela pouca experiência que eu tenho Luiz Que foi alguém bem próximo Como você mesmo citou Alguém Talvez Possivelmente Um parente também Com certeza 10, 28 Agora, Valdir Tem uma matéria muito interessante Que você vai chamar agora Que é algo Que está Claro Com comprometimento Com a sociedade Pode ser Que os nossos recursos Nosso dinheiro Não seja mais Coisa boa Investido Olha, coisa boa Para preso Aqui no estado do Amazonas Pode chamar aí, meu amigo Pode chamar aí É preso, morto É preso, preso Foi ninguém morto lá no presídio Preso, preso Presta atenção Chama lá Eu pensei que era preso, morto Porque eu ia ficar mais feliz ainda Então vamos lá Ah, tá Do projeto O projeto que pode fazer com que O preso pague suas despesas Meu amigo Já estava na hora Agora eu quero saber De quem é o projeto, tá Não deixe de lembrar aqui O nome desse autor E desse projeto A penitenciária Tramita no Senado A Larissa Neves Que vai contar pra gente melhor O projeto de lei Já passou pela Comissão De Constituição e Justiça Do Senado E agora vai para o plenário Da casa O texto é polêmico Mas tem ganhado a simpatia De muitos parlamentares Para que a gente consiga Dar andamento E implementar Uma forma De fazer-se cumprir O que já existe Na lei de execuções penais A senadora Soraya Foi relatora da proposta Na Comissão de Direitos Humanos Ela explica Que a legislação brasileira Já determina Que o preso Arque com as despesas básicas Que tem na penitenciária Só que isso Não vem sendo aplicado A ideia É que o detento Seja obrigado a pagar Ou trabalhar Para ressarcir o gasto público Está havendo uma certa confusão De que nós acabamos de instituir Obrigatoriedade do preso trabalhar E ressarcir Não Desde 1984 Quando foi aprovada A lei de execuções penais Já foi determinado Que o preso é obrigado A trabalhar E a ressarcir O estado das despesas Porque na verdade Nós que estamos aqui fora Eu, você, todo mundo Nós que bancamos isso Isso não é barato Não é barato Quando a gente Compara Uma criança na escola Muitas vezes Certos presídios Custam muito mais Do que isso Então O país banca Presidiários Num valor muito maior Do que as crianças Na escola E Vem Vem de encontro A isso Regulamentando O que já era Uma obrigação E tem uma diferença Quem não quiser trabalhar Vai ter que pagar O preso que tem dinheiro Que tem essa possibilidade E mesmo assim O preso Que ele recebeu Uma remuneração Dentro do sistema penitenciário Tem um limite Que não vai poder ceder isso Exatamente Foi determinado Aqui no projeto de lei Que aquele preso Que tem condições financeiras Que é abastado É o caso de colarinho branco Grandes chefes de máfia Do tráfico Essas pessoas Têm condições financeiras Esse preso Já está obrigado A ressarcir Independente de ter condições De ele trabalhar lá dentro E ele vai pagar Já de pronto Ficou um mês Paga Dois meses Vai pagando Normalmente O preso Hipossuficiente Já é outra história O Estado só vai cobrar Quando o Estado Fornecer ali dentro do presídio Condições para ele trabalhar E aí ele vai exercer Uma atividade remunerada E o desconto Para o custeio Da estadia dele Não vai poder Ser maior Do que um quarto Do que ele já recebe E o que sobrar Ele vai utilizar Já é obrigatório Também Uma parte Para indenizar a vítima O que não tem acontecido Infelizmente E para as despesas Dele Enfim Porque ele necessita Mesmo Mais um quarto Deverá ser Descontado Para o pagamento Aí O preso Que tem condições Financeiras Ele tem que pagar O total Vamos supor Que o custo De uma penitenciária Seja 3 mil reais Por mês Se aquele presidiário Rico Resolve Trabalhar E ganha Um salário mínimo Porque É importante Trabalhar dentro do presídio Porque tem também A remissão da pena Trabalha 3 dias E reme 1 Mas ele Aí ele descontaria Apenas Vamos supor Em torno de 250 reais Só para arredondar O salário mínimo Mas não Ele tem condições Ele tem que pagar O integral No Amazonas O preso Custa para os cofres Do governo Do estado 4 mil 850 reais Um levantamento Feito pelo Ministério da Justiça Mostrou que Os executivos Estaduais Pagam bem menos Em média 1.800 reais Hoje O Amazonas Gasta praticamente O mesmo Que o governo federal Que mantém presídios Mais estruturados E de segurança máxima O deputado federal Bosco Saraiva Foi secretário Da área no estado Conhece os problemas E diz que é a favor Primeiro eu acho Que a bolsa presidiária Não deveria existir É um absurdo Que haja investimento público Em quem está Num processo de correção Por algum crime realizado Fundamentalmente Isso é um erro Graço Da nossa legislação E acho sim Que a tendência Deveria ser Evoluir para as penitenciárias Em que Os apenados Pudessem ter Algum tipo de atividade De forma que pudesse Cobrir pelo menos A sua despesa Durante esse período Para entrar em vigor A proposta precisa ainda Passar pelo Senado Pela Câmara E pelo aval do presidente Um artigo do projeto Fala também Que se a pessoa For absolvida do crime O dinheiro recolhido Vai ser devolvido Será esse o pontapé Será esse o início Da mudança No nosso país Parabéns aí A senadora A relatora Desse projeto Esperamos Esperamos aqui De coração Que os nossos senadores Acompanhem Essa senadora Por mais senadoras Dessem no nosso país Tá O deputado vai passar Ainda pela Câmara Certo? Nós esperamos aí também Que nossos deputados federais Acompanhem aí Essa relatora Vai ter relator também Na Câmara Com certeza, né? Primeiro tem que ser aprovado Na Câmara E depois do Senado Será isso A inversão dos valores Que precisamos Que tanto necessitamos Obrigado, senadora Esperamos realmente Que isso venha O mais breve possível E que não Esses marginais Ficam lá Sugando o que é nosso Sugam aqui fora Chega lá dentro Começam Continuam sugando É o moço É o colchão É tudo do melhor Se não Fazem a tal da greve Luiz É uma ótima notícia Não só pra nós Mas pra todos os brasileiros Que a lei atinge Todo o país Então realmente Muito feliz Muito feliz Em noticiar Essa notícia aqui Agora fico me perguntando Se os nossos senadores Se os nossos deputados federais Estão ali pra representar a sociedade Por que que é que a lei Existe desde 1984 Mas nunca foi aplicada Por que será que nenhum Dos nossos deputados Ou senadores Sentiram ali A sensibilidade Tiveram a sensibilidade De entender Que isso era necessário Até mesmo Pra diminuir os custos Do governo Do nosso estado O estado do Amazonas É o estado Que paga mais Em sistema de segurança É o estado que mais paga E eu fico me perguntando Por que é Que as pessoas Que são Estão representando nós Estão nos representando lá Não olharam por esse lado Não olharam por esse lado Eu espero que seja aprovada Essa lei E que sim Seja aplicada De verdade Não só no nosso estado Mas em todo o Brasil Porque não tem como Nós pagarmos Pros camaradas Que não fazem nada Que preste aqui fora Fiquem desfrutando Do bom e do melhor Dentro do sistema Prisional Vou aqui na 12 Vem cá comigo, Leote Nós vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Música 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 Música